esse vídeo que eu vou falar é um relatório de entrega de encartes, jornal para redes o que é isso? esse relatório é referente às promoções, ou seja, aqueles jornais que o pessoal da propaganda, do marketing, joga nas residências referente às promoções, entendeu? então o que está em verde aqui está tudo entregue aqui está a nota da NF, o número da nota, o peso da nota, o peso da mercadoria aqui está a cidade, o cliente, que é tudo rede, veículo, contato e nome, lembrando que isso tudo aqui é fictício, então aqui está o contador, tem um conte, conte número, aqui o peso total dos carregamentos, lembrando que isso aqui não é um relatório de uma escala de carregamento, sim um relatório do final do expediente, de entrega, o máximo que esse veículo vai estar na rua, esse motorista é um per noite, ou seja, tem 12 horas, 24 horas para entregar isso aqui, está entregue, então vermelho aqui, o que está em vermelho, porque tem uma devolução, e aqui uma reentrega, o motorista não deu tempo de chegar na cidade, estava fazendo entrega em outro cliente, como são vários, PWS 3955, então não teve como chegar a tempo, então vai ter, na verdade vai retornar no outro dia para entregar, o encarte não tem como, entregar o encarte, a maior parte é devolução, porque a promoção ou entrega ou devolve, então aqui houve uma devolução, algum problema com a carga, varia, alguma coisa, né, shelf preço combinado com o vendedor, um desacordo, então foi entrega, entrega, aqui houve uma devolução na data 21.03, aqui está amarelo, 29.03, isso aqui já é uma ordem de carregamento, acompanhamento, ou seja, vamos supor que o veículo carregou hoje à noite, vai carregar hoje à noite, à meia-noite, e vai estar saindo o motorista às 4 ou 5 horas da carreira, dependendo da rota ou cidade que ele vai estar indo fazer essa entrega, então para facilitar para o comercial, esse relatório é bem focado na área comercial, então já está para o veículo, para o vendedor já está atento, o contato do motorista para o vendedor está atento, o nome do motorista, então o vendedor vai estar, ou seja, o comercial vai já estar em prendo monitoramento da entrega em tempo real, ou seja, esse relatório vai ser sempre gerado no final do expediente, de acordo com a entrega que está sendo concretizada pelo motorista, pelo CD, né, no TSP, então beleza, vou deixar aqui, já está salvo, vou deixar para dar uma boaixe-se para a gente aqui, salvo aqui. . .